Olá amigos do canal CheckNax, é muito bom tê-los conosco aqui mais uma vez. Neste estudo nós vamos falar sobre a velha e a nova aliança, porque tem muita gente que está dizendo muitas coisas aí que se a gente for na bíblia vai ver que não tem nada a ver, que estão todos errados. Então nós vamos ver o que é que muda, o que é que não muda, o que é que está valendo agora na nova aliança. Então fique conosco e veja e tire as principais dúvidas que você tem com relação a essas duas alianças. Bem, uma aliança de forma geral e simples é um pacto entre duas ou mais partes que se acordam entre si para formalizar em um contrato estipulando o objetivo, o objeto, a garantia, os direitos, as obrigações e demais elementos que possam existir nesse pacto. E nós podemos ver na bíblia que Deus fez uma aliança com vários homens, com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac e depois nós vimos também que ele fez duas últimas alianças com o ser humano, uma com uma nação chamada Israel e a outra com toda a humanidade. Então neste estudo nós vamos falar sobre as principais características dessas duas alianças, da velha aliança e da nova aliança. Mas eu queria falar aqui sobre um ponto muito importante. A aliança é um pacto, é um acordo, é um conserto, é um testamento. Então nós podemos ver que existe a velha aliança ou o velho pacto ou o velho testamento e também existe a nova aliança ou o novo pacto ou o novo conserto ou o novo testamento. Então este antigo testamento não tem nada a ver com aquela parte da bíblia que vai de Gênesis a Malaquias e nem também a parte da bíblia que vai de Mateus a Apocalipse. Aquilo lá é uma convenção humana. Isso que nós vamos falar aqui sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a velha aliança e a nova aliança, tem a ver com a bíblia. É um nome dado pela bíblia. Se você pega a bíblia King James, você vai ver que a nova aliança ou o novo pacto, Jesus não diz aliança, Jesus diz testamento. Este é o sangue do Novo Testamento. Então esse testamento aqui não tem nada a ver com a parte da bíblia que ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Certo? Muito bem. Então vamos lá. O primeiro elemento, as partes envolvidas. Na Antiga Aliança, como as partes envolvidas, nós temos Deus e o povo de Israel. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, como as partes, nós temos Deus e toda a humanidade, de todas as eras. Então vamos ver agora o segundo elemento, os beneficiários. A quem que Deus pretendia atingir? Os beneficiários da Antiga Aliança, nós temos aqui como o povo de Israel e todos os que aceitassem. Nós vimos lá no livro de Isaías 56, do verso 6 a 7. Todo estrangeiro que você chegar e que quiser servir, me servir, eu aceito. Ele faz parte desse pacto também. E ele cumprindo todas as obrigações, ele vai fazer parte do pacto também. Então, os beneficiários não eram só o povo de Israel. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, os beneficiários são toda a humanidade. Já não tem mais um povo só específico. São todos. Ninguém mais será salvo por pertencer a uma nação, a um povo ou a uma igreja. Nós somos salvos individualmente, individualmente. Mas são todos, não é mais uma igreja, uma nação, não. São todos. Toda a raça humana. E de todas as eras, tá? Desde Adão até o último escrito lá no Livro da Vida. Muito bem. Então nós vamos agora para o terceiro elemento desses pactos, né? Nós vamos ver agora qual era o objeto da Velha Aliança. Na Antiga Aliança, o objeto era a salvação da raça humana. Foi Jesus veio para salvar a humanidade toda. Na Nova Aliança, nós vemos que o objeto continua sendo o mesmo. A salvação da raça humana, de todas as eras. Então, nós vamos ver agora qual a função de Jesus na Antiga Aliança. E vamos também ver qual é a função dele na Nova Aliança. Quando você pega o livro de Isaías, no capítulo 53, ali fala a função de Jesus. E você vai ver que uma das principais funções dele era carregar os pecados do ser humano. E você vai para a Nova Aliança e você pode ler o livro de João. João 1, 29. 1 João 3, 5. 1 Pedro 2, 24. Tudo ali também fala que a função de Jesus é carregar o pecado do ser humano. Ótimo. Então, vamos agora para o quinto elemento. Sobre a concessão desse objeto. Como que é concedido, né? Bom, se o objeto é a salvação, como que ela chega até nós? Na Velha Aliança, nós vemos que é pela graça. Lá no céu não vai entrar ninguém por conta própria. Ah, eu fiz isso. Eu guardei todos os mandamentos. Eu sacrifiquei mil ovelhas, mil touros. Não vale nada. Porque a salvação é pela graça. Sangue de animal não tem poder para perdoar pecado. Aquilo ali era só um símbolo. E nós vamos para a Nova Aliança, né? Para o Novo Testamento. E nós vemos que a salvação continua sendo pela graça. Então, não alterou nada. Na Antiga Aliança, a salvação era pela graça. Na Nova Aliança, a salvação é pela graça. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito. Ah, eu estou aqui por conta própria, porque eu consegui sacrificar mil touros, consegui nunca pecar, consegui guardar toda a lei e tal. Não, nenhuma pessoa vai entrar no céu assim. Todos que entrarem lá, eles vão entrar pelos méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, uma vez que você já sabe qual o objeto, uma vez que agora nós já sabemos qual o objetivo de Deus em fazer esse pacto com o ser humano, que é a salvação. Então, como é que agora a gente concede o perdão, como é que nós vamos conseguir o perdão para incluir nesse pacto, que é a justificação? Na Antiga Aliança, nós vimos que a justificação é pela fé. Nós podemos ver como exemplo ali o caso de Abraão. E na Nova Aliança, a justificação também continua sendo pela fé. Então, não houve alteração nenhuma. Então, não houve nenhuma alteração sobre a justificação, tanto na Antiga como na Nova Aliança, nas duas. A justificação é pela fé. A salvação é pela graça. Não houve alteração nenhuma. Então, vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é a santificação. Tá, uma vez que eu já sou salvo, porque eu fui justificado dos meus pecados pelos méritos de Jesus Cristo, porque a justificação é exatamente isso, é pegar tudo que você tem, o seu melhor, tudo que você tem, e jogar no chão, e jogar no lixo. Pegar tudo isso e jogar no lixo e falar, ó, isso não serve de nada, porque eu preciso de Jesus inteiramente para a salvação. Isso é, os méritos que vão me fazer aptos à salvação não são meus, mas de Cristo. E eu consigo isso pela fé. Então, uma vez que você já foi justificado pela fé, você precisa agora da santificação, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. E como é que nós vamos obter a santificação? Ao estudar a Velha Aliança, a gente vê que a santificação, ela vem pela obediência. Por você andar com Deus, e andar com Deus envolve obediência. Jesus sempre disse, ó, anda na minha presença, ouve a minha voz, os meus estatutos, os meus mandamentos. Igual está lá em Gênesis 26, 5, que fala, né, Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então, a santificação tem a ver com obediência, né, sem a santificação, em quem verá a Deus. Então, para isso, nós temos que obedecer a voz de Deus, os mandamentos dele, as leis dele, os estatutos dele. Isso foi tanto na Velha Aliança, e também na Nova Aliança. Porque nós vemos que na Nova Aliança, continua sendo a mesma coisa. Quando a gente vai para a Nova Aliança, a gente precisa da santificação também. Sem ela, ninguém verá a Deus, tanto na Primeira Aliança, quanto na Nova. Não muda nada. Obediência, santificação, obediência. E nós temos uma dica, nós não, Deus dá uma dica muito importante para a santificação. E ela já está em Gênesis. Quando você lê o livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 3, ali está a primeira vez que a santificação é mencionada na Bíblia. E ali você vai ver que ela tem a ver com o sábado. E de fato, se você for ler Êxodo 31, 13, Ezequiel 20, 12, 20, 20, lá fala claramente que Deus concede a santificação para aquelas pessoas que guardam o sábado. Então fica a dica da Bíblia, de Deus. É Deus que está dando a dica. Olha, se você precisa de santificação, você precisa guardar o sábado. Porque quando você guarda o sábado, Deus te santifica. Não somos nós que estamos falando isso. Deus está falando, eu santifico as pessoas que guardam o sábado. Muito bem. Então isso, tanto na velha aliança quanto na nova, nós precisamos da santificação. E ela tem a ver com obediência. E obediência tem a ver com guardar os mandamentos de Deus e principalmente o sábado. Porque o sábado é a pessoa que guarda o sábado, que obedece a Deus no sábado, com relação ao ponto do sábado, ela é santificada. Não estamos falando aqui que os demais irmãos que não guardam o sábado não são santificados. Eles são santificados, sim. Por quê? Porque aqueles que não têm essa luz do sábado ainda, Deus aceita a sua vida de obediência porque eles não sabem ainda sobre essa verdade. Então eles também, muitos desses que não guardaram o sábado, que não guardam o sábado, eles serão salvos, sim. Mas quando chegar a prova final, que vai ser colocada em causa a questão do sábado e o domingo, isso será muito relevante. É por isso que a gente prega muito sobre o sábado, porque o mundo precisa ser alertado. Não é porque a gente é legalista, não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com advertência. Porque todo mundo precisa ter um juízo sobre essa questão. Porque o mundo todo será levado a essa prova final. A questão do sábado e o domingo. Então vamos agora para o oitavo elemento. Nesse acordo estava incluso um substituto para morrer. Porque para o perdão do pecado, tinha que haver morte. Como o pecador não podia morrer, na primeira aliança quem morria era o animal. Na nova aliança quem morre é Jesus Cristo. E ele morre uma vez só por todos. Agora nós vamos ver sobre o penhor, a garantia, o sangue. O sangue da primeira aliança foi feito com base em que, se o substituto era o animal, na antiga aliança, ela foi feita com base no sangue de animais. Quando Moisés acabou de ler a lei e tudo lá, ele pegou o sangue, aspergiu, aspergiu lá no povo e falou, olha, este é o sangue da aliança que Deus faz conosco e tal. E na nova aliança, Jesus pega o cálice e fala, este é o meu sangue do Novo Testamento. Então, a primeira aliança foi feita com base no sangue de animais e a nova é feita com o sangue de Jesus Cristo. Certo, então vamos agora para o décimo elemento. Sobre a celebração, as cerimônias que tinham. Na antiga aliança, nós vimos que, dentro das cerimônias, nós tínhamos o batismo e os sábados anuais. Mas, esses sábados anuais não tem nada a ver com o sábado do ciclo semanal, o sétimo dia. Esses aqui são aqueles sábados feriados, porque em Israel não tinha a palavra feriado, era Shabbat, era sábado. A palavra feriado era sábado. Então, se caísse numa terça-feira, era feriado. Era sábado. Se caísse numa quarta, era feriado. Se caísse na sexta-feira, era feriado. Se caísse no domingo, era feriado. Se caísse no sábado, era feriado. Só que eles não falavam feriado, falavam sábado. Então, esses são os sábados anuais, que são a Páscoa, o Pentecoste, o Dia do Perdão, a festa dos tabernáculos e tal. Então, essas são as celebrações na antiga aliança, juntamente com o batismo. O povo de Israel inteirinho, a nação toda, foi batizada quando passou pelo Mar Vermelho. É assim que diz lá no livro de Coríntios 10. Na nova aliança, com as celebrações, nós temos também o batismo e agora entra uma nova cerimônia, a Santa Ceia. Isso na nova aliança, que nós devemos celebrar até a volta de Jesus Cristo. E nós temos a garantia que Ele nos deu, que Ele não vai mais celebrar isso enquanto a gente não estiver com Ele. É uma promessa que Ele nos fez. E é um privilégio. Bom, então agora nós vamos para os ritos, né? O ritual. Na velha aliança, o sacrifício de animais. Na nova aliança, você não precisa mais sacrificar animal, mas você tem que ter um coração contrito, você precisa ter uma atitude de arrependimento, oração, basicamente seria isso aí, né? E obedecer o que Jesus disse, por exemplo, aquela mulher vai, não peques mais. Então, aqui na nova aliança, como já não tem mais aquele ritual de sacrificar um animal, mas tem o fato de você se pecar, se arrepender, ter uma posição de constrição, ter uma atitude de rejeição ao pecado, abandoná-lo e voltar para Jesus. Certo. Nós vamos ver agora o pecado, esse intruso, né? Nós vimos que lá, na velha aliança, ele existia. E na nova aliança, ele continua existindo também, como você pode ver lá no livro de, na primeira carta de João, o capítulo 3 e o verso 4. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, na nova aliança, o pecado continua existindo, hein? Se ele existe, é porque existe lei. A Bíblia diz aqui, o próprio João diz, o pecado é a transgressão da lei. Então, essas pessoas que dizem que na nova aliança, não existe mais lei, já estão errados aqui, por aqui você já vê o erro delas. O pecado continua existindo, porque tem lei. Certo? Então, nós vamos falar agora sobre as obrigações. As obrigações, por exemplo, da parte de Deus, é salvar. Salvar quem? Todos aqueles que fizerem parte desse acordo, e que cumprirem esse acordo. Então, nós vamos falar agora sobre as obrigações. As obrigações de Deus, nós já vimos. As obrigações da outra parte, que é do ser humano, na antiga aliança, era guardar a lei. Na nova aliança, a obrigação é guardar a lei. Mas qual lei? Qual lei que está valendo, qual lei que não está valendo? A lei, aquela lei que ele falou do testemunho, que ela fica lá na arca, lá no lugar santíssimo. Quando tinha o santuário aqui na terra, ela ficava lá no lugar santíssimo, dentro da arca. E na nova aliança, ela fica também, ela permanece, inclusive lá no santuário celestial, porque a Apocalipse é muito clara, fala que o céu foi aberto, e ele viu a arca do testemunho. Para os que acompanham o nosso canal, nós já vimos em outro estudo, que o testemunho, são os dez mandamentos. O testemunho. Já viram aquela parte lá da Bíblia, que diz assim, a lei e o testemunho. Se eles não falarem assim, não existe luz neles. Não existe luz neles. Não adianta. Sai deles. Então, a lei são aqueles conjuntos lá, o livro que vai de Gênesis até Deuteronômio. E o testemunho. O testemunho. Qual é o testemunho? Os dez mandamentos. Então, as obrigações existem, tanto na velha aliança, quanto na nova aliança. E, como nós dissemos que o testemunho é a lei que Deus tem para julgar o ser humano, nós vimos que na velha aliança, ela foi escrita em tábuas de pedra. Mas, na nova aliança, a lei, Deus quer imprimir na nossa mente e no nosso coração. Então, na nova aliança, Deus quer que a gente já tenha incutido todos os mandamentos dentro da nossa mente. De cor. Ele não quer mais que fique lá naquelas pedras para que as pessoas pudessem ir lá, ler e tal. Não. Ele quer gravar na nossa mente já os mandamentos para que a gente não tenha como errar. Então, agora vamos para o próximo elemento. Nós vimos que, dentre umas leis que foram canceladas na nova aliança, porque na velha aliança, existia a lei das ordenanças, por exemplo, do sacerdote e tal. Na nova aliança, essa lei já não existe mais, porque não tem sentido nenhum existir aqueles rituais, existia essa lei, porque os rituais foram extintos e o próprio santuário também foi extinto quando Jesus morreu na cruz. Tanto é que a cortina, a cortina lá do templo, rasgou, o véu rasgou de alto a baixo. Olha, já não existe mais isso aqui, morreu. Aquilo que era sombra, encontrou o próprio objeto. Bom, outro elemento também que nós vimos lá na antiga aliança, que era aquela aplicação imediata da pena, que é a maldição da lei, aquilo na antiga aliança existia, que, por exemplo, se um homem e uma mulher casados fossem pegos em adultério, eles seriam mortos. Quem transgredisse o sábado era morto e tal. Na nova aliança, essa maldição da lei já não existe mais. Não existe essa aplicação imediata da pena. Então, agora nós vamos para o último elemento. Olha, pessoal, esse aqui é o último elemento que nós elencamos aqui, mas existem muitos outros elementos dessas duas alianças, tá? Nós colocamos aqui só as principais características, os principais elementos, mas existem muitos outros. E como o último elemento que nós elencamos aqui, nós vamos falar das sanções, das penalidades. Bom, na penalidade da antiga aliança, a penalidade era a morte eterna no lago de fogo. Isso aí a gente vê em Malaquias 4, de 1 a 4. Na nova aliança, existe uma penalidade também. A sanção é a morte no lago de fogo também. É o mesmo lago de fogo. Tanto a velha aliança, quanto a nova aliança, falam da mesma morte no lago de fogo. Então, nós vimos que existem muitas características que permanecem lá na antiga aliança e na nova aliança. Alguns pontos foram alterados, mas os principais pontos aqui, quer dizer, não os principais, mas tem muitos pontos que não foram alterados, as pessoas dizem que foram alterados. Por exemplo, a lei. Na antiga aliança, precisava guardar a lei. Na nova também precisa. E as pessoas falam que não precisam. Já estão errados. O pecado na antiga aliança, existia o pecado. Na nova aliança, existe o pecado também. Ele continua existindo. Então, se existe o pecado, é porque existe uma lei. Bom, ponto que não muda, nós já vimos aqui, ponto que não muda. A salvação, a função de Jesus Cristo, que é de carregar o nosso pecado. A salvação continua sendo pela graça. A justificação, a santificação é pela obediência. O pecado continua existindo. As obrigações continuamos também obrigados a guardar a lei. E a sanção, a penalidade final, é a morte para quem não cumprir esse pacto. Quem não cumprir esse pacto, ele está destinado ao lago de fogo. E não somos nós que estamos falando isso. É a Bíblia quem diz isso. Muito obrigado pela tua audiência. É muito bom para nós a tua presença aqui. Esperamos ter contribuído para o enriquecimento da tua vida espiritual e que possas estar de pé diante do Criador um dia. Deus o abençoe e até a próxima. Até a próxima.